Por causa lá do Japão, que terminou a Segunda Guerra Mundial, eu tinha problema na família, os cunhados que ficavam no Japão, chamou meus pais para abortar lá no Japão. Então, eu fui junto com os meus pais lá no Japão. O chefe do nosso templo mandou para eu vir aqui no Suzano. E eu vim aqui, troquei com o monge que estava aqui, ele foi para lá e eu vim para cá. E eu já faz seis anos aqui e estou aqui agora. Em primeiro lugar, como o budismo é mais oriental, então pessoas, vamos dizer, japonesas, que tem comunidade de Bunkyo, outras sociedades, outras comunidades. E foi tendo ligações e hoje com esse problema de Covid, Covid que está atrapalhando a nossa vida, então está um pouco parado. Mas, pouco a pouco, nós estamos fazendo atividade. O templo é templo, a igreja. Agora, Honganji é voto do nosso Amida Buda que deseja salvar nós. É o, vamos dizer, Deus do Budismo, né? A Buda Amida, voto de Buda Amida, um templo de voto de Buda Amida de Suzano. Isto que é o nome, significado do nome do templo Honganji do Brasil, do Suzano, né? Geralmente, o templo do nosso Budismo, assim, um pedaço fica parte altar, né? E essa parte fica nave, né? Onde nós fazemos orações ou recebemos ensinamento, né? E, ritualmente, o monge fica lá em cima para fazer a cerimônia, né? E cantamos a sutra, fala sutra, é bíblia, né? Fazemos a leitura da bíblia lá em cima. E depois desce aqui e fazemos pregação do ensinamento, né? Então, essa parte aqui fica altar. E a imagem do centro é o Buda Amida, símbolo da Buda Amida, né? E, lá do direito, lá no fundo, tem uma imagem que fala Shinlan Shonin. É o mestre que fundou da escola da Terra Pura, lá no Japão, né? E Shinlan Shonin já faz quase 850 anos que faleceu, né? É quase, né? E o que está nesse lado esquerdo, no fundo, fala Lenio Shonin. É a 8ª geração do Shinlan Shonin. Ele, quer dizer que foi de quando, fazendo alguns anos, né? Quando o ensinamento que Shinlan Shonin abriu o mundo, a escola da Terra Pura. Depois, esse ensinamento, por causa dos adeptos, dos pausos que conseguem, foi mudando um pouquinho do ensinamento. Então, o Lenio Shonin, quer dizer que construiu novamente, renovou, né? O ensinamento do Shinlan Shonin para ser mais verdade, né? Então, nós respeitamos Shinlan Shonin, o fundador e renovador Lenio Shonin, né? É assim que o nosso altar fica formado, né? Então, a missa que nós celebramos, no budismo, é plenamente agradecimento. Não de pedir. Não pedimos, né? O templo budismo, na verdade, está livre, braço aberto, né? Agora, vamos lá. Se inscreva no canal.